Marcelo, parabéns aí pela condição do trabalho, você e o Confuso, duas comissões tão importantes. A fala é longa porque o tema é complexo. Todos nós aqui que moramos na região, Nordeste, Norte, a vontade é de passar o dia todo falando e falando da nossa dificuldade. Mas eu conversava ali, logo que cheguei, sentei do lado do Confuso. Ele abriu o coração e disse, pedecão, o Valdez, com todo respeito aos outros ministros. Mas eu acho que é o melhor ministro que nós temos hoje aí. Eu sou muito grato. Conheci o Valdez, mas não tive a oportunidade de estar próximo como estou hoje. Ele foi no meu estado, o Alain já relatou, numa celeridade e num momento mais difícil que o nosso estado passava. Nós nunca tivemos a enchente, a minha casa foi atingida, mas foi bom que ela estivesse sendo atingida, para a gente sentir um pouco do que as pessoas sentem, entendeu? A área da minha casa fica muito longe do rio, muito longe. Jamais pensei que minha casa seria atingida. Mas a água veio pelo Igarapé, São Francisco, que o Alain acabou de relatar. O Valdez chegou lá na região do bairro Conquista, Alain, e era um desespero. Ele e a Marina, que o Lucas aqui, ele não falou mal da Marina, mas pelo menos, se eu não tivesse corrigido, ele teria falado mal, esse abençoado. Mas, e o desespero era tão grande das pessoas, e as pessoas estavam assim revoltadas. E uma senhorinha chegou para o Valdez e disse, olha, nós estamos aqui abandonados, para o Valdez e para a Marina. E ele falava muito alto, se já tentando agredir. E eu, como conheço todo o Mano da Lícia, olha, Petecão, nós estamos abandonados. Digo, amigo, tem dois ministros aqui na porta da tua casa. Acho que o governador estava lá. Dois senadores. E o cidadão ainda estava reclamando que estava abandonado. E depois o Valdez, dentro do carro, ele disse, não tem que falar nada, tem que ficar porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas perderam tudo, porque a água subiu muito rápido. Não é a água do rio. É a água que nós chamamos lá, o rio piquete do Igarapé. E aí leva tudo. Então, Valdez, eu tenho certeza, já foi dito aqui pelo Alain, me sinto contemplado na fala do Alain, para não ser muito repetitivo. Agora, nós temos um problema, que já era previsto. O Alain falou de quase tudo. Falou de casa popular, que queira ou não queira, leva a casa popular. Que é o desbarrancamento. Nessas últimas semanas, muitas casas caíram. As marras do Rio. No sábado, eu fui lá no bairro da base, e estava lá o bairro todo comovido, que o bairro do Zé do Branco caiu. E estava todo mundo fazendo um apelo, fazer uma cotinha para poder... É porque é uma pessoa tradicional lá do bairro. Então, Valdez, você tem sido, assim, muito generoso com o nosso estado. Com a nossa capital, com os municípios que entraram pedindo ajuda. Você, a sua equipe maravilhosa, muito boa mesmo, pessoal muito dedicado. Nós precisávamos de gente para poder ajudar a equipe da prefeitura. Você, de pronto, mandou uma pessoa lá. Então, eu sou muito grato. O sentimento é de gratidão. E pode ter certeza que aqui você tem um parceiro, uma bancada parceira sua. Não só sua, mas o que nós pudermos fazer para ajudar, você pode ter certeza que nós estamos prontos. Então, hoje, eu, pessoalmente, gostaria. Eu estive lá no bairro Cidade Nova, desbarrancou muitas residências. E aqui tem uma pessoa que é autoridade, que é o pai da Bozugu, que é a Lida Cajá, que está aqui, ele e o Edivan. Lá em Boca do Ar, que comalaga muito. E as pessoas moram na beira do rio, é porque isso faz parte da cultura da Amazônia. Que as pessoas andavam, era pelo rio. As pessoas andavam pelos rios. Nós não tínhamos outro meio de transporte. Até mudar isso, vamos levar tempo. Pensar numa possibilidade de construir casas adequadas com aquela região. Ora, se você faz uma casa com o pé direito lá de 4 metros, porque você tirar uma pessoa da Cidade Nova, você tirar uma pessoa do Taquari, não vai tirar, não tira fácil, não. Você bota, essas pessoas todas já saíram para outros bairros, foram lá para a Cidade do Povo, que foi construído em conjunto habitacional, mas as pessoas voltam, porque esses bairros estão ali perto do centro da cidade. Depois, botar os técnicos para a gente pensar, sei lá, umas casas aí, que não vai desbarrancar, mas vai saber administrar o momento da enchente. Porque o Cabo passa ali uma semana, dez dias na enchente, mas o resto do ano todinho ele passa tranquilo. E dali ele não pega ônibus, ele vai para o centro da cidade a pé. Então, que o Ministério pense nessa possibilidade, junto com o governo, junto com as prefeituras, que criar casas que as pessoas possam, ali na enchente, não sofrer o tanto que sofre. Então, era isso, Valdez. Mais uma vez, muito obrigado e parabenizar aí essas duas comissões importantes. Participa das duas e me colocar à sua disposição, à disposição do seu Ministério. Obrigado. 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 Obrigado.